Os primeiros indícios da publicidade surgiram na Antiguidade Clássica, com tabuletas descobertas em Pompeia, que já anunciavam combates de gladiadores e ofereciam as diversas casas de banhos existentes na cidade. A palavra publicidade designava o ato de divulgar, de tornar público, e teve origem no latins públicos, seguido pelo termo publicité, na língua francesa. Com a invenção da imprensa mecânica por Gutenberg, surgiu uma etapa importantíssima no crescimento da profissão. Com a utilização do papel, aconteceram grandes progressos nos meios de comunicação. E antes mesmo da impressão dos livros, surgiram os primeiros panfletos ou folhas volantes.